Música Este é o Bash Camp, diretamente de Londres. Falamos às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de 2012. Aqui, que amanhã começa, nós estamos diretamente do Centro Aquático, aqui na companhia do Daniel Takata, ele que faz a cobertura para a revista Swing Channel, sua estreia em cobertura olímpica. Este é o Bash Camp em nome do Espido e da revista Swing Channel. Hoje nós vamos destacar alguns pontos que têm sido de mais interesse nas vésperas do início da competição de natação. O primeiro que é talvez o grande nome dessa competição, é Michael Phelps ou é Lionel Mott? Daniel? Primeiramente é uma grande honra estar aqui estreando o Bash Camp e para mim eu tenho a resposta da ponta da língua. Eu acho que vai ser o Michael Phelps. Eu acho que o Phelps, primeiro, cuidará mais provas que o Lockett, e eu acho que nas provas que eles vão se enfrentar, que são os 200 e 400 de medalha, eu acho que o Lockett tem chance nos 400. Eu acho que o Phelps leva. E por ele não dar mais provas, mais cervejamente, eu acho que ele vai acabar saindo daqui com mais medalhas, que vai ser o grande nome. Eu adoraria discordar de você, mas não vou discordar. Eu, na seletiva olímpica americana, eu aprendi uma lição que me valeu. Posso só estar errado, viu? Mas, para mim, o Bayern Norte jamais vai ser Michael Phelps. Michael Phelps é, para mim, o grande nome dessa competição. Antes de começar, mesmo que perca, viu? Porque, até pelo interesse, pela atenção de mídia, por tudo isso, eu, com certeza, para mim, deve ser o grande nome da competição. Já no que está aqui, quem seria o grande destaque termino dos Jogos Unidos? As destras do início, Gabriel. Bom, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque tem vários outros. É claro que a tão filosofia da Vinicius da América, que vai dar sete provas, né? Quando a mulher ganha sete medalhas na natação olímpica. Eu acho muito difícil de acontecer, né? E por isso, né? Eu acho que esses milhos podem concorrer com ela, como, por exemplo, a Rebeca Sone, né? Que pode bater com o protesto, mas não deve bater. Deve ser essa, exatamente. Se conseguindo, ela pode ficar com o protesto, grande, 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 grande. Tem a francesa, a cabine do Pá, que eu acho que pode ser o grande destaque, que é lá no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia. Eu acho que a situação do masculino, ela está bem centralizada com dois grandes nomes. Michael Phelps, o Lealot. Quando você entra postado do lado das mulheres, a coisa é muito mais equilibrada. Então, você tem vários nomes, vários nomes, que podem ser destaque. Inclusive, eu acredito que nós não vamos ter uma nadadora com muitas medalhas. Para mim, inclusive, foi uma bobagem da espanhola ter entrado em tantas provas. A Mireia Belmonte, ela é a nadadora que vai nadar mais provas individuais aqui. Cinco provas. Para mim, é muita coisa. O que vale aqui é medalha. São cinco, nada fácil, né? 800, 400 velhas. Das mais longas. E a última, a última questão de hoje. Talvez essa valendo mais como uma aposta. Daniel, quantas medalhas o Brasil leva nessa Olimpíada? Olha, eu colocaria quatro medalhas, tá? Quatro medalhas. Eu não vou dar o palpite de quatro provas, tá? Para não me comprometer depois. Mas eu fico em cima do quatro. Olha, aqui eu discordo, hein? Eu vou de três. Eu sempre sou muito otimista, mas dessa vez eu vou de três. Eu vou de três. Uma é ouro. É o 50 livro de Cielo, que eu acho que só um acidente de percurso muito grande tira a medalha dele. As outras duas, pode até ser uma medalha dourada, prateada, de bronze. Mas eu acho que existe a prova dos cem metros lá do peito. Nós temos uma grande expectativa com ela. Nós temos os cem livres do César Cielo, que ele foi medalha de bronze em Pequim. E nós temos também um revezamento quatro por cem metros. E o Thiago, que bateu na trávia, ele vem batendo na trávia um monteiro. Nós temos a última esperança que o Thiago consiga, talvez, estar naquele lugar do pódio. Nossa, eu tenho que ficar livre no braço que, sem dúvida, não pode. Ou não pode deixar de fora jamais. Não pode deixar de fora. Você sabe que, a minha impressão, você também, a gente estava conversando hoje, a melhor campanha do Brasil até hoje foi em Atlanta. Atlanta, quando o Brasil ganhou três medalhas. O Brasil entra nessa competição numa condição diferente dos outros álbios do Olimpíado. O que me indica é essa que me parece ser a seleção mais forte. Só que as medalhas não dependem só do Brasil, depende também de quantas outras equipes vão nadar, não é isso? Exatamente. Então, na verdade, a primeira coisa que eu acho que os atletas brasileiros têm que pensar não é medalha, né? Assim, passar de fase, dar o seu melhor. Parece um clichê, mas é isso mesmo. Eu acho que a medalha tem que ser o objetivo, mas cada fase é uma fase, né? Então, tem que se concentrar para a passada eliminatória, chegar ao seu final e aí sim comemorar a medalha. Bom, e essa foi o primeiro dia da Pesca, diretamente do Parque Aquático. Nós estaremos aqui todos os dias. O Daniel vai estar conosco todos os dias. Tudo isso em nome da Espírito, em nome da revista Sim Channel. A gente espera que o Brasil brilhe nesse primeiro dia. Primeiro dia de 400 medas masculino e feminino, os 400 medas masculino, mais as provas que não valem medalha, que são os 100 medas de estado de borboleta, que teremos a semifinal, e os 100 medas de estado de peito masculino nessa prova pegando fogo. 400 medas feminino também, né? E o 4% medas feminino completando o primeiro dia. Vamos falar dos que são os favoritos do primeiro dia, Daniel? Sim, 4% medas masculino, bom, Feltz ou Feltz. 400 medas feminino. Elizabeth Bigel. Eu concordo com você, que é atual campeã mundial, foi campeã mundial no ano passado, é o primeiro tempo do ranking mundial desse ano. O 400 medas feminino masculino, para mim, uma terra sem dono, a terra de ninguém. É, para mim também, na verdade, assim, dois donos, eu colocaria... A medalha é asiática. É asiática. A medalha é asiática. O Parque Tawai, Tawai, Juan Parque, desculpa, e o nosso Sun Yang, que é o atual campeão mundial. Não, não. Parque é campeão mundial. Parque é campeão mundial. O Sun Yang é o atual recordista mundial dos 1500 medas de estado do livro. Quer dizer, a medalha é asiática. A medalha é asiática, fica entre os dois. E até para entrar na final, foi uma disputa muito grande, a gente nem sabe, os americanos estão realizados aí no 12º tempo, estão lá para trás. É uma prova sem ninguém. E aí temos os 100 metros, uma boleta feminina, que é uma prova que não vale a medalha, mas vale, talvez, a Dainara, tentar passar da eliminatória, e o 100 peito masculino, e essa sim é uma prova com grande esperança para o Brasil. Quem sabe, dois atletas na final, tem uma chance, né? Eu posso até apostar, e eu acredito que os dois estarão por lá. Vamos nessa! E a gente, essa foi a Best Camp diretamente de Londres. Em nome da... Vido! Em nome da revista Sim Channel, a gente volta amanhã. Até lá!